Douglas, Douglas, por que você tá mostrando as costas? Aqui hoje eu fui na academia treinar costas. Nossa, tá da hora, hein? Hoje, galera, fui na academia treinar costas faz tempo que eu não ia na academia. Pra quem tá acompanhando aí, semana passada eu postei um vídeo. E hoje eu vou postar o meu treino de costas que eu fiz na academia e fazia muito tempo. Cara, é bem diferenciado. Espero que vocês curtam. Já deixa aquele like maroto e bora lá treinar e ver o resultado. Olha só como é que ficou. Ficou da hora, hein? Bora ao treino. Estourar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.